O programa Descobrindo o Paraná está em Juranda, a cidade do milagre. Legenda por Sônia Ruberti Leila, Juranda é uma cidade charmosa, uma cidade pequena, acolhedora, mas nós temos um milagre que aconteceu aqui. Você podia contar um pouquinho para nós? Em março de 2003, aconteceu um acidente muito grave aqui no nosso município, com uma criança de 5 anos, que caiu da altura de uma janela de 6 metros e meio de altura, e ela teve um grave traumatismo craniano, inclusive com perda de massa cerebral no local. Foi atendido de imediato no hospital aqui do nosso município, mas como é um município pequeno, de poucos recursos, ele foi prestado os primeiros socorros e ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Morão. Estou com o João Batista, o pai do menino Lucas. João, eu queria que você falasse, como pai, sobre esse milagre. Foi um acidente doméstico, né? O Lucas tinha 5 anos na época e caiu da janela do prédio onde a gente morava. E o acidente foi grave, ele teve um traumatismo craniano encefálico grave, perda de tecido cerebral. Nós só corremos ele na hora, não deu tempo de chamar a SAMU, que a gente, além de não ter na cidade, não dava tempo. O estado de pequena. E não dava tempo porque o estado dele era grave, a gente trabalha na área de saúde. Eu já quando peguei no colo e vi que era um traumatismo craniano, porque já tinha aberto o crânio dele. E a gente corre, eu passo a correr ele, né? Na hora, o meu vizinho falou, olha, vamos, passa pelo hospital aqui, né? Mas a gente estava no intuito de sair correndo, porque era desesperador a cena e tudo mais. Mas a gente fez o atendimento aqui em Juranda, viemos para Campo Morão, foi feito cirurgia. Teve duas paradas respiratórias no caminho. Antes de ser feita a cirurgia nele, ele também teve duas paradas cardíacas lá na Santa Casa de Campo Morão. E, assim, foi um acidente que comoveu muito toda a nossa cidade. Foi um desespero muito grande, não sei se por se tratar de uma criança de cinco anos de idade. E quando os pais, né, chegaram lá com ele num estado gravíssimo, os médicos não deram muita esperança, porque a situação era muito grave. Disseram que não podiam esperar muito, que era muito difícil ele sobreviver. E se ele sobrevivesse, ele teria sérios problemas cognitivos ou ficaria em estado vegetativo. E os médicos falaram pra você que, quando ele chegou lá, que não ia ter o que fazer ou não te deu uma esperança? Não, ele fez a cirurgia, ficou algumas horas com o crânio dele aberto, porque faltava um gel pra colocar no crânio, né, entre os ossos que sobraram e as meninges ali. E demorou uma hora pra chegar esse gel que foi pegado numa clínica, era de madrugada já. Demora ainda. E ele saiu e falou assim, olha, rezem porque o estado dele é gravíssimo. O que a gente podia fazer, a gente fez. E ele saiu e falou assim, olha, rezem porque o estado dele é gravíssimo. Porque na Santa Casa de Campo Amorão não existe UTI pediátrica, né, existe UTI pra adulto e UTI pra recém-nascidos. E na UTI neonatal foi adaptado um leito pra ele e lá ele foi onde começou a sobrevida dele. João, você falou que você trabalha na área da saúde. Ah, eu tenho farmácia, né, sou farmacêutico. Então você escutando isso, vivenciando esse momento, né, de pegar teu filho, levar pro hospital e saber tudo o que envolvia. Como pai, a gente sempre tem aquela esperança, né? Sim. O pai como mãe, a gente entra em desespero, tem aquela esperança, não, não vai acontecer. Mas você, além do teu outro lado, você olhar e falar, tá difícil. É. Porque o médico a gente esperava o dia todo pra ele passar, pra fazer a visitação do Lucas, né? E você ficar o dia inteiro esperando a pessoa chegar e falar assim, ele tá estável. E depois ele relatou pra esposa dele que o Lucas não passava da quarta-feira. Então foi muito pesado. E uma das partes mais difíceis quando você tá com um filho nessa situação é entregar ele a Deus, né? Porque você quer que ele volte de qualquer forma, né? Falei, no dia que ele voltar, a gente vai cuidar do Lucas, não tem problema nenhum. Mas entregar ele a Deus assim, falar, ah, Deus, se eu for pro melhor pro Lucas, que o senhor leve, ele pode levar. Essa foi a parte mais pesada. Foi difícil. Então a família que é muito religiosa, muito devota de Nossa Senhora Aparecida, começaram a fazer oração pra Nossa Senhora. E também pediram para o Carmelo, lá de Campo Morão, pras irmãs do Carmelo, que fizessem oração pro Lucas. A princípio, as irmãs fizeram oração para a família, pro conforto da família, porque sabiam que a situação do Lucas era muito difícil. Então isso foi no dia 3 de março de 2013 que esse acidente aconteceu. E os dias foram passando e a situação do Lucas cada dia mais grave, a família mais desesperada. A cidade toda se comoveu muito com essa situação do Lucas e toda a cidade passou a fazer oração pela cura do Lucas. E quando foi no sétimo dia, que ele já estava internado, em coma, não dava nenhum sinal de vida, a família voltou a ligar pro Carmelo novamente, pras irmãs do Carmelo pedindo oração. Nesse momento, a irmã que recebeu o telefonema, ela falou com as outras irmãs e pediu oração. E ela disse que sentiu no coração de ir até o Sacrário, onde estavam as relíquias dos pastores de Fátima, que são conhecidos como os pastorinhos de Fátima ou como os irmãos videntes de Fátima. E ela disse que chegou na frente do Sacrário, onde estavam as relíquias, e pediu, vocês são crianças, salvem essa criança. E a partir daí pediu que as irmãs começassem a fazer oração para os pastores, que na época eram beatos, e pediu também que a comunidade, os pais, fizessem oração para os pastores. Isso foi no dia 7 de março. Porque o pedido foi feito por uma freira, né, para interceder pela vida dele, e ela sentiu um pulso no coração que tinha sido atendido, né. E foi na quarta-feira, né, que as coisas estavam pesadas, foi quando ela fez o pedido. E daí, tudo deslanchou. Quando foi no dia 9 de março, dois dias depois, o Lucas deu o sinal, né, começou a se mexer, eles tiraram a sedação do Lucas, ele voltou do coma, né, chamou pela irmã, completamente lúcido e sem nenhuma sequela. Ficou até o dia 11 na UTI, e no dia 15 ele já veio para casa, né, totalmente curado, e até hoje está aqui circulando pela nossa cidade, né, com 15 anos de idade hoje, né, sem nenhuma sequela. E a recuperação dele foi extraordinária, né, ele entrou na UTI depois do pós-operatório, domingo, saiu no outro sábado já, oito dias depois. E aí, depois de tudo isso, pela recuperação que ele teve, né, que realmente foi um milagre. Sim. Em tudo que envolve. Você também escutou vários relatos fora do seu filho? Sim, sim, muitas graças alcançadas, através da intercessão do pedido que a gente faz, né, aos nossos intercessores, que são os santos, né, no caso do Lucas. Muitas pessoas conhecem a história dos pastorinhos, mas, para eles, eles foram canonizados, por causa desse milagre, porque foi um milagre, né, como que é o procedimento, como foi o procedimento para vocês chegarem, porque o Lucas foi até para o Vaticano. Sim. Então, o processo de canonização, né, como eu disse na época, eram os beatos, né, Francisco e Jacinta Marto, que são hoje os santos mais jovens da Igreja Católica, e para que aconteça a canonização, segundo o Vaticano, é necessário três milagres. E para que seja considerado um milagre também, né, existe todo um processo de investigação por um período muito longo e muito minucioso, que foi feito em segredo também, e todo esse processo, existe alguns critérios. Primeiro, que a cura não tem explicação pela ciência, então tem que ser comprovado, né, porque foram ouvidos os médicos, todos que atenderam o Lucas, que não existe explicação de comprovação da cura pela ciência. Na época a gente viu que era milagre mesmo, porque foi muito rápido a recuperação dele, e a maneira com que ele voltou. Porque os médicos na época acreditavam que ele ia ter mais uma... Se ele voltasse a viver, porque eles já achavam que ele ia morrer na quarta, que era um domingo. Uma vida relativamente normal. É, não. Se ele voltasse a ter... Sequelas. Sequelas neurológicas, por conta do trauma, por conta da perda de tecido cerebral. E o milagre dele foi rápido, né, no sábado ele acordou, no domingo foram feitos alguns testes e notado que ele não tinha feito, não tinha ficado em uma sequela com ele. E dessa hora em diante a gente já viu que tinha sido uma cura sobrenatural, né, o que a mão da gente, do homem, não conseguia resolver. Segundo critério é que a cura seja imediata e permanente. Então a cura tem que ser imediata, permanente e não pode ficar nenhuma sequela. Como tudo isso foi comprovado durante esse processo de investigação do Vaticano, então eles já tinham dois milagres que eram atribuídos a eles e para se tornarem santos é necessário três milagres. O Lucas, ele é o resultado do... A gente fala que é o... É o poder realmente da fé. Sim. É, porque você mesmo relatando que a ciência, chegou o momento que ela falou, fiz o que eu pude. É, quando ele acordou da... Quando desentubaram ele e tiraram a sedação, tinham quatro médicos no pé da cama dele e os quatro ficaram em silêncio. Porque ele não tinha o que falar, né? Tinha sido uma coisa muito forte, mas... E... É o poder da fé. Todas as... As igrejas de Juranda, na noite que ele caiu, rezaram para o Lucas, né? Todas as... Os cristãos aí... É... Foi uma... Uma corrente de oração muito forte. Eu acho que independente de qualquer religião... Sim, sim, sim. Eu acho que a gente tem um Deus só. Sim, sim. Né? Sim, sim. E... A fé... Aquela fé que... A gente fala assim, o poder do pai e da mãe também conta muito. A gente tem um filho, né? É. E a gente vive por eles. Sim, sim. Né? Somos capazes de morrer. É, dá uma vida por eles, certo? Deixando bem claro que não são eles que fizeram um milagre, que sempre existe essa pergunta, né? É a intercessão dos santos, pela intercessão. Então, esse foi considerado pelo Vaticano como o terceiro milagre, né? Atribuído à intercessão dos pastores Francisco e Jacinta Marto, e o que levou à canonização deles, né? Que se tornaram santos em 2017. E hoje, Juranda. E hoje, Juranda, né? Por tudo isso, é considerada a cidade do milagre. Mas foi bom. A gente passar por isso é uma coisa pesada, mas a gente poder ver ele crescer hoje com saúde, né? Sem sequela nenhuma, é gratificante. Quando ele acordou, João? Então, né? Nessa semana que ele estava internado, choveu a semana toda. E no sábado, quando a gente foi lá acordar, lá se foi um sol lindo, sabe? O dia belo, assim. E a gente bateu... O dia já falou pra você. A gente bateu na porta da UTI, como a gente sempre batia de manhã, né? Daí a enfermeira abriu a porta e falou, Bom dia. Hoje vocês... Hoje vai ser um ótimo dia pra vocês. Porque ele tinha acordado a sedação, né? Ele estava conversando, perguntando a Eduardo. E... Realmente foi. E aquilo causou um alvoroço? Ah, sim, sim. A gente chegou lá, ele estava acordado, já tomando um suquinho. E o médico achava que ele não ia ter mais movimentos, porque ele tinha feito alguns testes sensoriais e ele não respondia. Mas depois isso não se concretizou. E o neuro que fez a cirurgia dele, prescreveu um medicamento pra... Evitar convulsões, né? Porque foi um trauma no crânio ali. Mas ele tomou 20 dias o remédio. O médico falou, ah, pode jogar esse remédio aqui. Não tem necessidade nenhuma. Que a intenção da medicação era prevenir alguma... Alguma sequela ainda, né? Mas não aconteceu isso, não. Além dessa graça, muitas outras pessoas procuraram vocês? Relatando alguma coisa parecida? Sim, sim. Você acabou vivenciando algum momento? É, nós estivemos na Polônia, em 2018. Porque lá nesse Santuário das Crianças de Fátima foi criado da semana que o Lucas estava na UTI. E isso chamou muito a atenção do padre na época, né? Porque o nome foi dado Crianças de Fátima quando o Lucas estava na UTI. Quando ele saiu da sedação. E foi atribuído esse milagre aos pastorinhos? Sim, sim. Foi atribuído. Tem a parte médica, né? Que fez a parte deles, impecável. Com toda a falta de recursos que tinha na época. Mas a... A mobilização. É, mas todo mundo se enganjou. Eu lembro que a gente saía da UTI e a enfermeira escreveu um quadro assim um dia, né? O Senhor teu Deus é misericordioso e não te desamparará. Então, tudo. Você via que estava tudo sim envolvendo o acidente do Lucas. Porque a UTI é um lugar de atenção máxima, né? E todas estavam envolvidas com o Lucas. Apesar de ser um leitem... Não preparado para aquilo, né? Improvisado. Mas todos estavam envolvidos na recuperação da saúde dele. E depois de um ano, em 2014, uma criança também foi atropelada lá. E teve, assim, mais ferimentos graves do que o Lucas. Nesse caso, na Polônia. Não, aqui no Brasil. No Campo Mourão mesmo. Perto. É. E quando a gente foi num evento da igreja, e a família chorava muito. E a gente não entendia, né? Já tinha passado um ano. Já estava mais calmo. E ela contou que o médico e a equipe que atendeu o filho dela foi o mesmo que atendeu o Lucas, né? E ela falava assim, foi o teu filho que deu esperança para o nosso filho. Porque os médicos falaram, não, se a gente levantou o Lucas, esse aqui a gente vai levantar também. Então, é uma coisa que vai puxando a outra, sabe? É muito engraçado isso. Como que as histórias... A história, ela consegue achar gancho e força para outras pessoas se juntarem. E foi legal. E daí, na Polônia também, a gente encontrou... A gente fez uma visita lá, nesse santuário, que o padre queria que a gente fosse lá. E a criança se desopelada, o mesmo caso do Lucas, e desenganada. E a mulher da... Estava vendo uma revista, uma reportagem sobre o Lucas, né? Que estava na Polônia e tal. E ela foi na igreja pedir para o padre rezar. O padre, na hora da... De consagração da Eucaristia, pediu, né? Para o menino, para ele me falar. E nesse horário, uma luz, assim, focou em cima de Nossa Senhora de Fátima, assim, é muito lindo ele contando. E o menino acordou... Saiu da sedação aquele dia. Aí ele falou assim, ah, mas o menino voltou, mas ele não vai voltar a andar. E... Aí ela foi lá conversar com o padre, agradecer a oração. E o padre deixou ela levar a relíquia. A relíquia é alguma coisa que tocou o corpo do santo. Nesse caso, é um fragmento do caixão deles. E eles ficaram rezando o dia todo para o menino. E ele estava na cadeira de rodas. À noite, todos estavam dormindo, já o menino estava acordado. Aí tem um quadro de Jesus Misericordioso, que é onde ele apareceu para Santa Faustina, na Polônia. E o quadro estava pegado na parede. Aí ele escuta uma voz assim, aí o quadro cai, aí ele fala assim, aí ele escuta assim, Nicolas, levante e vai colocar eu no meu lugar. E o menino levanta da cadeira, pega o quadro e põe no meu lugar. Aí no outro dia, o menino vai buscar, o padre volta para pegar a relíquia, para devolver para a igreja, né? Aí ele sentado lá, conversa com a mãe, ele fala assim, cadê o Nicolas? Ele já chega. Aí o menino entra andando, correu, é muito bonito, você olha essa imagem. E você sabia também, que teu filho casualmente estava lá e incentivou essa mãe a pedir e a intercessão aconteceu e o menino está andando. Você pensa, o propósito dele aqui. Exatamente. Você estava lá assim, puxa, a gente foi em uma viagem longa, cansativa, ficamos lá 20 dias. Aí quando eles voltaram aqui em 2019, os padres vieram nos visitar aqui. Mas valeu a pena. Foi. Aí a gente foi num Carmelo de Tremembé, em São Paulo. e ele contou essa história, meu Deus, aí o chão, o chão some mesmo, porque é pesado. e ele contou essa história. tem que testemunhar os acontecimentos, os milagres e mostrar que eles acontecem todos os dias, né? Então hoje você fala que é uma mistura de felicidade. Sim, gratidão. Dor. É. Como você falou, a gratidão e principalmente ensinar para as pessoas não perderem a fé. É, não perderem a fé. É, não perderem a fé. João, a família é reunida, você olhando hoje, o Lucas, perfeito, saudável. Fiquei sabendo que é um pouco peralta também, né? Aí fazendo alegria de todos. É. todas as pessoas passam por momentos muito difíceis, né? Principalmente na área da saúde. Buscam a fé como uma condição, a esperança. Você tem tudo isso reunido e ainda tem a gratidão por ter entregado o seu filho. Sim. Eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas. Porque a gente passou por momentos tão difíceis, né? Há pouco tempo, com pandemia, perdemos entes queridos em relação a doenças. e hoje a gente vê que a fé move montanhas. Não é mesmo? Sim, sim. É. É muito gratificante poder estar com a família reunida, né? Minha esposa, o Lucas, a Eduarda, a minha filha. É. dizer para vocês que a gente tem que pedir a Deus sempre, sempre. Porque Ele é Ele que nos dá força todo dia para levantar e correr atrás. E é Ele também que nos dá força nas horas difíceis. É. Sempre que você tiver algum problema, peça a Deus. Porque Ele tira de onde não tem e coloca onde não cabe. É. O Lucas está aqui, saudável, passou por um momento difícil da vida dele. mas com a ação misericordiosa de Deus, Ele está aqui conosco. E contemplar a vida e agradecer todo dia o dom da vida e o dom de Deus. no episódio de hoje conhecemos o milagre do menino Lucas que deu aos pastorinhos de Fátima a sua canonização. No próximo episódio vamos conhecer Juranda além do milagre. no Paraná no Paraná no Paraná ia 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 no Paraná no Paraná no Paraná ia 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 Amém.